Olá, queridas! Sejam bem-vindas ao canal de dança mais lindo desse Brasil. Você sabia que pode estar cometendo uma gafe e nem se dá conta disso? Pois é, hoje eu vou falar sobre três gafe terríveis que as pessoas cometem na dança. A primeira gafe é quando a pessoa faz uma crítica destrutiva. Não tem coisa pior do que quando a gente está fazendo uma apresentação ou posta algum vídeo de dança e vem sempre algum comentário, como por exemplo Nossa, seu estilo não está legal. Seu figurino não tem nada a ver com a música. Ou você está fora do ritmo. Isso não cresce em nada no que a gente está fazendo. Isso é muito ruim. E mexe com o psicológico da varalina. E principalmente para a iniciante que está começando na dança aí chega logo e leva essa pedrada. O ideal é você, se você quiser fazer uma crítica, né, e ajudar aquela pessoa que está aí você pode falar, por exemplo, você pode estudar ritmo. Você pode falar para a pessoa, estuda tal ritmo, que aí você vai melhorar mais. O snudge é muito legal na dança do ventre para você poder estudar ritmo. Você pode também procurar alguma professora para poder te ajudar. Você pode falar alguma coisa nesse sentido para poder ajudar a pessoa, para incentivar. Então o nosso negócio é colocar a pessoa para frente e não para trás. Então vamos fazer crítica construtiva, tá bom? A segunda gata que eu separei para falar para vocês é a seguinte. É quando a gente fala mal de outra profissional. Gente, isso é terrível. Isso é pior que gata. Porque para mim, eu considero isso como uma pauta de caráter. Porque como que eu vou falar mal de uma outra profissional? Eu me coloco no lugar dessa pessoa. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que ter respeito pela outra pessoa. Então não vamos falar mal de outra profissional. Principalmente quando estiver se apresentando ou debochada de aluna. Porque isso eu já vi por aí que isso não é legal, gente. Porque isso realmente é falta de caráter. Então não falem mal de outra profissional. A terceira gafe é se inspirar demais a ponto de copiar. O vulgo plágio. Gente, isso é terrível. Isso é muito ruim. Porque a gente vê na cara que está copiado. Que isso veio de outro lugar. Que não é uma ideia própria. Tudo bem, quando a gente está fazendo algum tributo. Ou alguma homenagem. Pode ser que a gente possa copiar. Mas dá os ebitos créditos. Mas às vezes a gente vê por aí, em muitas apresentações. As pessoas realmente copiando as coreografias. Realmente pegando as músicas e fazendo o idêntico. Isso não é legal. O legal é você se inspirar, por exemplo. Eu gosto muito de me inspirar na Dança do Vente. Na Marraila. Na Gilmarconato. Na Natália Cliassi. Na Alex Delora. No funk, eu gosto de me inspirar na Anitta. Na Lesha. Eu até fiz coreografia. Bem parecido com as oficiais. Mas eu avisei no vídeo, na apresentação. Que aquilo era uma homenagem, um cover. Uma apresentação que era uma coreografia oficial. Uma coreografia que era da própria artista. Então o legal é isso. Se você copiar. Se você fizer idêntico. Você pelo menos dá o crédito. Agora. É terrível quando a gente vê que a pessoa copiou tudo. Copiou tudo. E dentro. Pior ainda, gente. Muitas pessoas. Muitas bailarinas. Que a gente não precisa citar aqui. Pegam a nossa música. Pede. E sim. Na cara de pau mesmo. Pede a sua música. E ainda quer dançar a música. Gente, isso não é muito legal. Uma coisa que eu prezo muito na minha dança. E na das minhas alunas. É a autenticidade. Tudo bem a gente querer usar a mesma música. Porque gosta muito. Mas outra coisa é copiar. Então galera. Não vamos copiar. Vamos inspirar. Se inspirar nas bailarinas. Mas sem copiar. Tá bom? Essas foram algumas das gafes mais cometidas no mundo da dança. Gostou desse tema? Então escreve aqui pra mim nos comentários. Qual a pior gaf da sua opinião? Aproveita. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. E mais conteúdo você encontra no blog do nosso site. É o www.vivianerosa.com Um grande beijo. E até a próxima. E até a próxima.